Ah, o sol! O meu sol se machucou! Ele machucou todas as patas e a cabeça. Mas o cacho dele é muito grave. Tá um pouquinho enrolado, não tá não. Quem é a projeção? O Luque caiu, mas eu tô te pulo de pêta. Ai, papai, o dia tá tão bonito e eu tô aqui com o Luque. A gente pode brincar ali na rua? Ah, filho, verdade. O dia hoje tá incrível. O céu tá azul, tá calor. Tá um dia muito bonito e realmente é um dia muito bom pra você interagir mais com o seu novo cachorrinho. Pra ele conhecer você, pra você conhecer ele e vocês vão ser os melhores amigos. Eu tenho certeza disso, Lucas. Então você pode brincar com ele, mas olha, muito cuidado, porque ele ainda é pequenininho. Ele não pode se machucar, tá bom? Tá bom, então vou lá. Luque, você não pode descer a escada, senão você vai se machucar e feio. Luque, você vai se machucar e feio. Não! Não! Pai! O Luque caiu e se machucou! Calma, Luque, calma, Luque. Meu pai tá vindo. Lucas, Lucas, o que que aconteceu? O Luque caiu. Eu falei pra você, Lucas, ter muito cuidado, principalmente na escada pode ser perigoso. Ele é muito pequenininho, pode ter se machucado. Onde foi que ele se machucou? Fala pra mim. Uma perna, outra perna, outra perna em toda a parte do corpo. O que é isso, então? Ele machucou toda a parte do corpo e a cabeça também? A cabeça foi o lugar onde ele mais bateu. Ai, Lucas. Nossa, olha como é que ele tá, a carinha dele. Ai, ele tá muito machucado, Lucas. Mas calma, calma, olha só. Eu tive uma ideia. Nossa, tem que socorrer ele e levar ele pra um hospital, pra uma médica. Médica não, cachorro vai pra onde mesmo? Cachorro vai pra veterinário. Veterinário. Será que a gente consegue encontrar uma veterinária de urgente pra poder salvar o Luque, gente? Ele tá muito machucado. Todas as patas e a cabeça também. Lucas, eu acho que o Silvio tem uma veterinária. Ali. A situação dela é muito grave. Mas podem deixar, fiquem tranquilas. Que eu vou tentar salvar a amiga de vocês. Fiquem aí, porque eu vou entrar no centro cirúrgico. Calma, vai dar tudo certo. Equipamento ok. Agora eu preciso entender como que essa baratinha tão lindinha foi pisoteada. Calma, baratinha, que vai dar tudo certo. Primeiro eu preciso ouvir o seu coração. Mas, barata tem coração? Ah, não sei. Vamos ver. Bate. E fala. Peraí. O que que tá falando? Se inscreva no canal da família Rocha? Ah, você também é fã da família Rocha. Eu amo a família Rocha. Mas calma. Você está com uma situação muito delicada. Eu preciso salvar você. Você quer amar a chupetinha? Não, eu não gosto de chupeta. Já sei. Eu vou usar. Ai, acabou. Ai, já tem um. Eu vou usar o meu super cotonete. E eu vou salvar essa baratinha. Pronto. Este lado está pronto. Vamos virar. Nossa. Calma. Está tendo uma parada cardíaca. Vai dar um coração. Não acredito. Calma. Calma. Calma, baratinha. Calma. Ufa. Consegui salvar você. Não acredito. Eu sou uma ótima veterinária. Agora eu vou levar você para as suas amigas. Que elas estão todas preocupadas lá. Olha só quem eu trouxe. A amiga de vocês está ótima. Vocês podem voltar lá para a casa de vocês. E ó. De pirona três vezes ao dia. Uma de manhã. Uma de tarde. Uma de noite. Agora tchau. Que eu preciso descansar. Porque essa cirurgia. Nossa. Eu fiquei muito cansada. Mas essa barata deu um trabalho. Eu preciso arrumar tudo isso aqui. E descansar um pouco. Porque eu estou muito cansada. Descansada. Pronto. Sofazinho. Aí vou eu. Lucas. Encontramos a veterinária. Lucas. Olha isso. Veterinária. Veterinária. A consulta. Quinhentos. Quinhentos reais. Lucas. Que absurdo. Eu nunca vi uma consulta tão cara. Para o veterinário. Não Lucas. Será que a gente não consegue cuidar do Luke? Nós dois Lucas. A gente tem que cuidar do Luke. Nossa. Vamos ver o que ele atende. Atende dinossauro. Lucas. Essa veterinária que cuida de dinossauro. Ué. Pera aí. Mas os dinossauros estão extintos. Eu acho que não existe mais dinossauro. Eu estou ficando um pouco preocupado com essa veterinária aí. Mas além do dinossauro tem borboleta. E barata. Barata. Barata, Lucas. Que isso. Mas tem gente que usa barata como bichinho de estimação. Será? Ah. Antigamente usava. Ah. Usava antigamente? Não. Nossa. Ah. Cachorro. Isso aqui. Cachorro. Isso. Cachorro. Cachorro. E gatos. E vermes. 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 Não, Lucas. E também tem pucas. Vacas e formigas. Nossa, Lucas. Olha só. É a única veterinária que tem aqui. E o caso do Lucas é urgente. Olha, ele está muito mal, Lucas. Essa doutora é maluca. Mas, Lucas. É a única que tem. Não tem outra. Nós vamos ter que ir nessa mesmo. Vem. Vamos entrar, Lucas. Eu acho que é por aqui. Vai, Lucas. Isso. Vamos. Aqui, Lucas. Tem uma porta. Aqui tem uma colheira. Eu acho que é isso. Vai batendo. Vai batendo. Alguém tem que atender. Ah, Lucas. Luke. Luke. Calma, Lucas. Calma, nós vamos ajudar você. Veterinária. Abriu. Levanta. O que está acontecendo? Lucas. Olha isso. A veterinária. Olha. O Luke está achando estranho essa veterinária. Calma, Luke. Não, não. Ele está latindo de nervoso. Calma. Calma, Luke. Essa veterinária está dormindo, Lucas. No expediente. Ei, veterinária. 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 Emergência. 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 Nós temos um problema. Um grave problema aqui. Você é veterinária? Eu sou. Por quê? Então, o nosso cachorrinho, ele caiu e se machucou. Olha como é que ele está todo caidinho. Ele machucou todas as patas e a cabeça e todas as partes do corpo. Não foi isso, Lucas? Foi. Lucas. Mas o cachorro dele é muito grave. Sim. Mas... É muito grave mesmo. E agora, Lucas, é grave. Lucas, você está rindo por quê, Lucas? Seu cachorro está em perigo. Ele se machucou e você está rindo. 500 reais, Lucas. Vamos embora. Isso, Lucas. Vai. Quem é isso? Esse carro são dois. Mil reais. Porque tem que cuidar dele também. O Lucas está passando mal. Lucas. Volta, Lucas. Eu não vou ter mil reais para cuidar. Mas vem cá. Você cuida de bicho, né? Eu cuido de tudo. Até de você, se você quiser. Não. Apesar que o Lucas é o meu petzinho. Não, Lucas. Mil reais. Acordei, acordei. Acordei, não reais, não. Ah, isso. Olha, ficou bom. Você falou que é mil reais a consulta e já ficou melhor. Calma que quem manda aqui nesse estabelecimento sou eu. Eu preciso entender o que está acontecendo com essa coisinha tão fofinha. Então, o que estava acontecendo é o seguinte. O meu filho, o Lucas Rocha, ele estava brincando. Lucas Rocha? O Lucas Rocha? Esse Lucas Rocha? Sim, eu falei com o Lucas Rocha. Por um acaso, ele é da família Rocha? Sim, da família Rocha, ele mesmo. É isso mesmo. Você não sabe. Eu acabei de atender uma barata que estava quase morrendo. E ela se foi no seu canal. Lucas, Lucas. E ela falou que não se inscreveu no seu canal. Lucas, acho que a gente vai conseguir um desconto agora nessa consulta. Será que a gente consegue? Nossa, então o que pode ser um descontinho? Descontinho? Já que é a família Rocha, eu vou fazer de graça. E, Lucas, conseguimos uma parceria com essa veterinária. Que maneiro. Então, olha só. Aconteceu o seguinte. O Lucas estava brincando com o cachorrinho. O cachorrinho caiu da escada. Aí saiu rolando e machucou as quatro patas. E também machucou as três patas da frente e as cinco patas de trás. E também a cabeça, as três orelhas. E também... Você está muito nervoso, cara. Sim, sim, sim. Eu estou me enrolando. Eu preciso agora escrever aqui para fazer. Tem prontuário, Lucas, aqui. Olha aqui. Você vai cair. Qual é o nome do animal? Qual é o nome do Thiago? Thiago. Lucas. Não, o do animal? É do Lucas, não. É Luque. Luque. Isso, isso. Luque. Luque. Vamos lá. Porque ele gosta de comer pizza, hambúrguer, lação e ou outro. Lucas, você falou que ele... O Lucas está rindo por quê, Lucas? É por causa de emergência. Lucas, o cachorrinho está mal. Olha só como é que ele está triste, gente. Olha isso. Ele não gosta de pizza, eu não gosto de nada. Ele não come nada disso? Não, ele come ração, veterinária. Ração? Ração de cachorro. Ele não come essas coisas. Furioso. Ração. Eu estou ficando um pouquinho preocupado, Lucas. É boa. Ele late. Seguam não. Não, ele faz miau. O Lucas, está com algum problema isso aqui. Seu cachorro tem que latir. Por que ela está perguntando isso, Lucas? Você tem certeza que a gente vai ficar aqui mesmo, Lucas? Ele late. Ele late? É, ele late. Eu... Nossa, Lucas, será que tem algum problema com esse cachorro porque ele está latindo e comendo ração? E mais alguma coisa? Uma pergunta que não quer falar. Sim, sim. Ele gosta de comer sapatos? Sim ou não? Ih. E aí, Lucas, gosta? Gosta. Verdade, o Luke. Ele come sapato porque ele é muito bemzinho ainda. E blusa também. E blusa. E blusa também. E meia. Então, ó. O que aconteceu? Ele caiu e machucou... Isso. Todas as... Todas as cinco patas. Patas. Aham. As patas. Eu vou refeitar para ele uma cirurgia de emergência. Cirurgia? Cirurgia? Não, não. 500 reais. Que? Depois uma atadura. Mas... 200 reais? Mas... 150. Que isso? Depois o outro lado vai colocar que a gente pilora três vezes ao dia. Tipo, ó. De tarde, de noite. 80 reais. Vai perder sim ou não? Ô, Lucas, tá ficando muito cara esse serviço. Eu vou ter ido aqui embaixo. Ah, eu disse que era de graça. Então vamos começar ainda já. Então vamos lá, vamos lá. Olha lá, gente. Já fez o raio X? Já. Nossa, Lucas. Eu vou ter sentido que o Lucas Rocha saia do meu recino. Que agora eu vou trabalhar. Ô, Lucas Rocha, vamos deixar, vamos deixar com ela. Porque ela conhece tudo. Ela é uma enfermeira veterinária ou médica. Eu sou tudo isso. Isso aí. E ela sabe fazer tudo com os cachorrinhos, vai. Atenção. Sim. Que isso? Nossa, que técnica que ela tem. Olha. Eita bem. Eu tô ficando preocupado. Narizinho tá ok. O nariz tá ok. O olinho tá ok. Vocês escovam o dedo desse cachorro, não, hein? Vocês escovam o dedo dele já, Lucas? Mas vai, vai, vai. Patinho. A patinha. Encontrei. Encontrou? O problema tá nessa patinha. Ah, Lucas. Ele machucou a patinha mesmo, Lucas. Ai, muitas vezes tão boas. Pera aí. Eu preciso ver como é que tá o coração dele. O coração. O coração. Vai ver. Será que o coração dele vai falar? Lucas Rocha? Vamos ver. Como é que eu saio aqui o meu recente? Lucas. Ela não sabe usar o equipamento, Lucas. Tá. Hum? 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 Eu não entendo nada. Tá fazendo pum. Hum? É. Não, mas você tá vendo no lugar certo? Tá. O coração dele aqui? Eu acho que não, né? Você tá na barriga, né? Ah, verdade. Hum? Eu tô vendo assim direito, peraí. Hum? Hum, o Lucas tá com... Lucas, tá com... Lucas, esse é o rato, Lucas. Ele não pode comer rato, Lucas. Tá tudo. Então... Ah, o coração, o coração. O coração tá fazendo... Tum, 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 tum. Tá tudo aqui com o coração dele. Ah, o coração tá bom, Lucas. Ainda bem, Lucas. E agora? Ele... Ele é bebê, né? Ele é bebê, sim. É. O que é isso, gente? Não, mas o Lucas... Lucas, tem aranha aí, Lucas. Deixa os pacientes ali. Deixa os pacientes. Eles estão internados. Aqui, Lucas. Está todo mundo internado aqui na UTI, na enfermaria. Deixa aí. Tem menino bem doido. É, Lucas. Calma, Lucas, calma, Lucas, calma. Vai tudo melhorar agora. Eu preciso que você veja se você gosta disso aqui, Lucas. O que é isso, Lucas? Não, não. Ele não chupa a chupa, ele não é bebê, não. Olha só, veterinária, enfermeira médica. Você está um pouquinho enrolada, então, não. Quem é a sua injeção? Lucas, ela vai dar... Ô, Lucas, você está escuro de peta. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Nem que eu. Bom, mas vamos lá. Você vai dar uma injeção mesmo? Dipirona, três vezes ao dia. Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. A dipirona faz o quê? Todo mundo usa, não sei, mas todo mundo faz. Ah, entendi. É já padrão, né? É. Ah, não chorou não, Lucas. Agora chegou a hora que eu preciso da ajuda de todos vocês. Todos, todos. Não, não é que se inscreve no canal? Também, mas nós vamos precisar enfaixar a pata e a cabeça do Lucas. Ô, doutora, você tem certeza que a cabeça dele está machucada? Você não prefere ver o raio-x? Eu disse que é o raio-x. Primeiro eu vou ver o raio-x, para ver se é isso mesmo. Eu vou ver o raio-x, para ver se é isso mesmo. Eu vou ver o raio-x, 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 eu vou ver o raio-x. Ela nem sabe o que é raio-x, Lucas. É a cabeça, né? O raio-x é o de baixo, isso. E como é que está? Ah, que fofo. Tá boa. Tá boa, Lucas. Tá boa. Foi só uma pancadinha de leve, Lucas, ainda bem. Mas é a patinha. Mas a pata, olha só isso, amigo. Sim, eu estou vendo. É totalmente quebrada. Ai, Lucas. A pata precisa enfaixar. Lucas, vamos ter que enfaixar a pata do Lucas. Cuidado, Lucas, você tem que ajudar o seu assistente, Lucas. Vamos, doutora. Vamos, doutora. Ajuda ele, por favor. Ele tem que ficar bom, senão ele não vai poder correr com a pata machucada. Como é que ele vai brincar com o Lucas? Isso. E aí, doutora, conseguiu? Muito bem. Ai, até que ficou legal. Olha aí a patinha dele, Lucas. Vai ficar boa. Está enfaixada. Luke, você foi um bom menino. Em recompensa, o seu dono pode comer um biscoito dele. Eu? O seu dono pode te dar um biscoito. Ô, Lucas, não é para você comer, não, Lucas. Isso, dá um biscoito para ele, em recompensa. Ah, Luke. O doutor, ele vai ficar bem? Ele já está ótimo. Pode levar para casa. Não vai dar, porque ele é bebezinho, tá bom? Ah, tá bom, Lucas. Olha, tem que ter muito cuidado na hora de brincar com ele de novo, tá, Lucas? Ele não pode se machucar. Vamos, vamos lá. Doutora, muito obrigado pela ajuda, tá bom? Você está comendo biscoito de cachorro? Não, não. Isso aqui de cachorro é para você comer, menina. Se precisar de alguma coisa, pode voltar aqui, tá bom? Porque eu cuido muito bem todo mundo, porque ele foi um ótimo menino. Quer dizer, um ótimo cachorro. Tá bom. Então, no mais, é de pirônia três vezes ao dia, né? De manhã, de tarde e de noite, tá bom? Então, tá bom, então. Tá bom, tchau. Conseguimos, Lucas. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Vamos, vamos, Lucas. Agora eu vou dormir. Vamos, Lucas.